O Supremo Tribunal Federal deve julgar ainda neste semestre uma ação iniciada há 25 anos sobre as justificativas para demissão de trabalhadores. Liana Nunes tem informações sobre esse julgamento na capital do país. Boa noite, Liana. Exatamente. Boa noite a você, boa noite a todos. Atualmente, o empregador pode demitir o funcionário sem apresentar justificativa. Por outro lado, o empregado recebe uma indenização equivalente ao tempo de trabalho prestado. Em 1996, o governo de Fernando Henrique Cardoso retirou o Brasil da Convenção 158 da OIT, Organização Internacional do Trabalho. A regra determinava que o empregador deveria dar uma justificativa para dispensar o empregado. A determinação foi elaborada pela OIT com o objetivo de evitar demissões arbitrárias. Na época, a CUT, Central Única dos Trabalhadores, e a CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, entraram com uma ação na Justiça, questionando a saída do Brasil da Convenção. Entende-se que deveria ter sido submetido ao Congresso Nacional, à época, essa decisão do Fernando Henrique em desconstruir esse tratado que havia em relação às convenções da OIT. O julgamento estava suspenso desde 1997, após um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Agora, uma nova resolução do Supremo Tribunal Federal determina a retomada de processos suspensos em até 90 dias. Com a decisão, o julgamento deve ser retomado até o final de abril, 90 dias a contar da data do fim do recesso do Judiciário, em 1º de fevereiro. No Brasil, a legislação permite dois tipos de dispensa. Nas demissões sem justa causa, a lei determina uma indenização ao trabalhador de 40% do saldo geral do FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Caso a Suprema Corte decida pelo retorno da convenção, uma lei complementar deverá criar novas regras para a dispensa dos trabalhadores. A mudança pode gerar transtornos para o empregador, na opinião deste advogado trabalhista. Essa questão vai trazer uma dificuldade para o empregador, na medida em que vai burocratizar a relação entre empregado e empregador. E isso vai acabar diminuindo a contratação de mão de obra. Com o fim da dispensa sem justa causa, o trabalhador não receberia mais a indenização. A advogada explica que o julgamento do STF não altera essa regra. Mantém-se as regras trabalhistas em relação a uma dispensa, nesse caso motivada, com as regras que nós temos hoje. A retomada do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade ainda não tem data para acontecer.